Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como converter um projeto de coordenadas planas, coordenadas UTM, para coordenadas geográficas, latitude e longitude. Em software SIG, é muito comum essa transformação, porque é só você mudar o DATUM. Só que em programas CAD, isso não é possível. O que dá para você fazer, pelo menos no AutoCAD Civil, no Civil 3D, você pode criar um marcador, que a gente chama de label, um marcador, identificando aquele ponto, tanto em coordenada plana, como em coordenada geográfica. Então, o que você precisa fazer? Então, aqui como exemplo, eu tenho um projeto, e aqui é um arruamento, algumas ruas, laranja, curva de nível, e em vermelho são rede de esgoto, esgotamento, e em azul, rede de água potável. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, o meu projeto, obviamente, tem que estar em coordenadas planas, UTM. Eu verifico aqui embaixo, tá? E eu tenho que saber qual que é o DATUM de origem desse desenho, desse projeto. Se ele é Cirgas, se ele é SAD69, se ele é Corrego Alegre. Geralmente, levantamentos topográficos, plano altimétrico, né, de 2010 para cá, são em Cirgas 2000. Então, fica mais fácil. Eu sei que esse daqui é em Cirgas. Então, o que eu vou ter que fazer? No AutoCAD Civil, aqui está em português, né, você vai digitar isso daqui, ó, Edit Draw Insets. Você vai clicar. Aí, aqui, ó, unidade do desenho. É muito importante deixar em metros, tá bom? Metros. DATUM, você vai colocar Brasil. E aqui você vai escolher o DATUM, no caso, que é o Cirgas Zona 23S, tá? Eu dou um Aplicar e dou um OK, tá? Pronto. Próximo passo. Se a gente vier aqui, ó, em Anotação, a gente vai ver aqui que a gente tem a opção de Legenda, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar, eu vou clicar aqui, ó, Adicionar Legenda. Vai abrir essa janela. Por padrão, ele tem esse Norma, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou copiar da seleção atual, tá? Ele vai fazer uma cópia. Então, aqui, eu vou escrever como, por exemplo, coordenadas. Coordenadas, tá? Descrição. Mostra coordenadas UTM, né, que é o Norte e o Leste. E coordenadas geográficas. Que seria o quê? Seria latitude, Norte equivale a latitude, e o Leste equivale a longitude, latilongue, tá? Aí, beleza, dou um Aplicar. Aí, eu venho aqui em Layout, tá vendo aqui em Layout, ó? Ó, ele já mostra aqui, né? Então, esse observação aqui, ó, informação geral, né? Eu venho aqui em Layout, tá bom? Aí, aqui, ó, o que eu faço, ó? Eu venho aqui no texto, e aí eu coloco, eu venho aqui no conteúdo, eu clico aqui, tá bom? Aí, aqui em Formato, tá? Eu coloco aqui em Esquerda, em Propriedades. Aqui em Propriedades, são as informações que eu quero colocar. Então, eu tiro aqui. Então, primeiro eu vou escrever N igual. Ó, eu quero colocar o Norte. Como que eu quero colocar o Norte? O Norte é em Metro. Precisão, duas casas depois da vírgula. Tá? Só isso. Eu venho aqui, separador decimal, eu posso colocar vírgula. E aí, eu clico nessa setinha. Configurou. Dou um Enter. Aí, agora o L, né? O E, que seria o Leste. Eu venho aqui, ó. Leste. Mesma coisa, unidade, metro. Precisão, duas casas depois da vírgula. Separador decimal, né? Vírgula. Eu venho, clico aqui e clico na setinha. Beleza. Dou mais um Enter. Agora, latitude. Eu venho aqui em Latitude. Como eu quero latitude em graus, o formato, tá vendo? Eu posso colocar graus, minutos e segundos. Eu quero decimal, tá? Decimal. Precisão, três casas. Separador decimal, vírgula. Aqui eu escrevo aqui, então, Lat. E aí, eu clico na setinha. Né? Dou um Enter. Próxima. Lat longe, né? Longitude. Igual. Sinal de igual. Vem aqui em Longitude. Coloco formato decimal. Três casas depois da vírgula. Separador decimal, vírgula. Clico aqui. E clico na setinha. Dou um OK. Olha só. Tá vendo? Já vai mostrar pra mim. Tá? Beleza. Aí, o que eu faço aqui, ó? Eu posso vir aqui. Posso também configurar algumas coisas como borda. Tá vendo? Borda. Tá? Então, eu vou dar aqui um Aplicar. E um OK. Tá? Beleza. Aí, agora aqui, por exemplo. Imagina que eu quero saber a coordenada desse ponto aqui, ó. Da rede de esgoto aqui, ó. Eu venho em Adicionar. E eu clico aqui, ó. Tem que estar o Osnap ligado, né? Ó, ele vai ficar bem pequeno. Tá vendo? Mas olha que interessante, ó. Ele mostra pra gente. Coordenada Norte, Leste. E aqui, ó. Lat long, né? S é que tá no hemisfério Sul, né? E longitude é que tá na feição Oeste, né? A gente sabe que em geografia, Sul e Oeste é negativo. São valores negativos. E Norte e Leste são valores positivos. Tá? Ele não descobriu uma forma de deixar negativo aqui. Tá bom? E aí, ó. Na medida que você vai clicando. Né? Na medida que você vai clicando. Ele vai dando as coordenadas pra você. Tá? Então, por exemplo. Eu posso clicar aqui. Dão fechar. Tá? Aí, beleza. Ó. A coordenada ficou aqui. Se você clicar aqui na coordenada e arrastar. Ó. Ele puxa uma linha. Tá vendo aqui, ó. Ele puxa uma linha. Né? Ó. Tá vendo? E aí você pode trabalhar. Aí, no caso. Se você quiser aumentar. O que você pode fazer? Você pode pegar aqui, ó. Puxa. Pra onde você quer. Né? E aí você pode explodir. Né? Porque são elementos dinâmicos. Por exemplo, ó. Se eu pegar essa coordenada aqui, ó. Essa etiqueta. Botão direito. Ó. Copiar, né. Dá o comando copiar. E copiar, ó. Olha o que vai acontecer. É dinâmico. Tá vendo, ó. Ele automaticamente vai mudando, ó. A coordenada. Tá vendo? Tá? Então, se eu quiser. Lembrando que pra mudar a coordenada. É nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Sempre aqui, ó. Não, desculpa aqui, ó. A seta é que vai mudar o local. Tá? Então, por exemplo. Ó. Peguei aqui. E quero saber, por exemplo, desse poste aqui, ó. Coloco aqui. Tá? Aqui que vai mudar a coordenada. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah. Por último, né. O que vocês podem fazer depois? Você pode vir aqui, ó. Selecionar similar. É um elemento dinâmico. Você pode explodir. Né? Pra transformar em bloco. E aí você trabalha. Ele vai criar um. Um bloco. Né? E aí vocês trabalham como um bloco. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.